Eu não sou as estrelas, as estrelas dos meus filmes são vocês. Sabe, os anos 50 foram anos dourados, anos de muita revolução, anos da nova tecnologia, que passou de rádio pra TV, ano que a juventude ditava a moda e que Rock'n'Roll fazia um sucesso danado. Também foram anos em que Einstein fazia grandes revelações ao mundo. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e viver essa época, seria tão bom, mas a minha vida é outra. Não mãe, eu não vou comer agora. Poxa, depois eu faço alguma coisa pra enganar o chão. Ai, que dia. O meu chefe é um pé no saco. Já pensou? Ele não confia no meu desempenho. Deve achar que eu fiz o meu curso EAD, online, sei lá, pelo correio. Só eu sei o quanto eu suei pra concluir o meu curso. Aí vem um emprego desse que eu consigo agora e junto com ele vem de graça um chefe pé no saco como esse. Vê se pode. Quem será uma hora dessa? Ah, não. Falando no diabo. Alô? Jorge! Seu desgraçado! O que que você fez com meus relatórios? Você apagou tudo do HD! Você é um imprestável mesmo. Eu não sei onde eu tô com a cabeça aqui. Eu deixo você ficar aqui. Você tem sorte de ser indicação de amigos, porque senão você já estava demitido! Eu disse demitido! Repetindo, demitido! Bem, entendi. Bastava ter feito o backup, imbecil. Eu acho que tu que fez EAD. Eu mereço. Deve ter jogado pedra na cruz mesmo. Já que o meu dia tá perdido mesmo, por que não me iludir um pouco, né? Vai que eu consigo encontrar o amor da minha vida. O que? Três encontros? Pega, caramba! Chupa, chefe enjoado! Nossa! Nossa, eu não acredito que estou aqui com você. Parece um sódio quando eu quero mais acordar. Ai, não acredito! Eu perdi o último capítulo e me deu uma espera. Eu deixo um encerramento. Poxa! A novela tá demais. Nossa! Tô tão feliz de estar aqui com você. Eu tava esperando tanto por esse momento. Você é tão especial, tão querido. Finalmente eu te encontrei. Eu tenho me procurado há tanto tempo, sabia? E os seus olhos me falam toda a verdade que eu preciso, sabe? O marido dela vai chegar na hora que ela está com um amante. Acredita? É o encerramento. Cara, meu irmão, mas não acredito que eu perdi um. Ah, vai tão bem. Você já assistiu um bebê das bonecas? Você merece alguém do seu lado. Eu tô muito feliz. E esse alguém existe. Esse alguém só quer teu bem. Sério? Alguém que ama você, que queira te aproximar. Ah, eu também sinto mesmo por você. Eu sinto algo que eu nunca senti por ninguém. Algo que mexe com o meu coração. Ah, Sila. Ele tá muito emocionante. Eu gostei. Eu amei esse filme, mas é como é que você ia assistir. Então, você não quer... Ah, na frente. Nossa, eu nem acredito que estou aqui com você. Parece um sonho. Eu não quero mais acordar. Finalmente eu encontrei você. Eu tô tão feliz de estar aqui com você. Você é uma pessoa tão especial. Você precisa de alguém do teu lado. Esse alguém existe. Esse alguém é... quer bem. Ah, eu não acredito. Eu perdi um taquete lugar na novela. Nossa, viu uma série que lançou recentemente? Eu tô ansiosa pra assistir. Tem um novo cinema também aqui no nosso local de cidade. Vocês já sabem isso? Ai, eu também tô ansiosa pra conhecer a série que tá... Você é lindo. Você é muito linda. Que nem a lua tem um brilho o mais bonito que eu sei. Lançou um novo filme hoje. Eu preciso de um homem. Se você querendo ou não, eu vou. Tchau, desculpa. Tchau, amor, menina. Ai, graças a Deus. Tava quase dormindo já. Você merece alguém do seu lado. Alguém que queira tão bem e quitar a luz pra você. Esse alguém existe. Sério? O que é? Deus! O quê? Deus! Você precisa conhecer o pai. Ai, que droga, velho. Me sujei tudo, mano. Ai, que ódio. Você machucou toda a minha roupa que eu comprei ontem no shopping, velho. Só o senhor, só o pai vai te tirar desta perda toda. Vou fazer uma oração pra você. Vai. Tira o capeta deste homem. De um ano. Acabou tudo entre a gente. A gente não tem mais nada, entendeu? Nada. Traga ele para a luz. Tira o capeta deste homem. Senhor, traga a luz para ele. Senhor, por favor. Mas a gente nem começou. Ainda bem. Venha comigo. Venha para a luz. Só o pai pode mudar para a luz. Não, para a luz está acontecendo. Não, para a luz está acontecendo. Não, por favor. Senhor, só quer seu peito. Paredes, por favor. Eu comprei essa roupa antes no shopping. Que ódio. Acabou tudo. Tudo entre a gente, tá bom? Então me procura nunca mais, viu? Pode ter certeza. Ô, Senhor, por favor. Tira o capeta deste homem, este homem. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Só a luz, ó Deus. Só Deus que é seu bem, Senhor. Ô, Senhor, por favor. Traga este homem para a luz. Tira o capeta deste homem. Vem comigo. Volta aqui. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Lou menos. George, de novo eu vou ser assim na boa. Eu acho que você deveria conhecer alguém naturalmente. Por que você não viaja? Deixa de conhecer pessoas assim, pelas redes sociais. Olha a sua situação. Hoje, viajar? Por que não? Não, eu não estou com a cabeça para isso. Na verdade, o que eu estou precisando é só descansar. Está tudo bem, já é paura. É, mas não agora. Na boa, George. Eu não vou deixar o meu melhor amigo ficar numa situação dessa. Ficar sem depressivo. Colocar o de garotas de redes sociais. Já te falei, está tudo bem. São seus olhos, tá bom? Você tem certeza? Sim, está tudo tranquilo. Então está ótimo. Qualquer coisa eu vou aqui. Se você quiser, posso viajar com você. Eu ia ser ótimo, mas eu não estou feliz de viajar. Está boa, George. Nós somos amigos desde a infância. Eu não posso te deixar assim. Eu estou bem, tá bom? Você tem certeza? Agora, eu queria ficar um pouquinho sozinho. Será que a gente pode conversar depois? Sou deprimido. Só na cabeça da Lua de Meia. Você não me lembra, mas eu lembro você. T'was not so long ago You broke my heart in two Tears on my pillow Pain in my heart Caused by you You Love is not a gadget Love is not a toy When you find the one you love He'll fill your heart with joy If we could start anew I wouldn't hesitate I gladly take you back And tempt the hands of fate Tears on my pillow Pain in my heart Caused by you You Love is not a gadget No, 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 no Love is not a gadget No, 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 no You You Posso te perguntar uma coisa? Pode Posso mesmo Quanto é que tá o hambúrguer? Quanto é que tá o hambúrguer? Não acredito Quanto é que tá o hambúrguer? Quanto é que tá o hambúrguer? Meu Deus Eu, hein? Desculpa Eu tava só pensando Bastante alto Não é possível Não é possível Definitivamente Amor não foi feito pra mim Amor só foi feito pros outros Porque Não é possível, cara Essas mulheres são todas loucas Um já queria me converter Outra queria Meu Deus do céu Tudo que eu quero É só um amor de verdade Isso é pedir muito Eu não entendo porque Tudo que eu quero Tudo que eu tô procurando É apenas a minha alma gêmea Pode parecer até meio Gagas Eu queria ir alguém pra compartilhar os momentos comigo Ir no cinema Falar de quadrinhos Falar de anime Uma alma gêmea Mas é só Homem-Aranha Até ele tem American Game O que eu quero É só uma alma gêmea Mas eu acho que eu tô Enfadado Vou andar sozinho Pelo mundo Que nem andar eu Eu e o meu mundo patético Eu e o meu mundo patético Meninas Como é que pode? Tá vendo uma tarde tão bonita E agora escurece assim Do nada E essa chuva Ela é doida Meu Deus O que será isso? Alguém vai me ajudar aqui São Paulo Socorro Alguém O que é isso aqui? Meu Deus Meninas Meninas Eu preciso de ajuda Cadê as meninas? Oi Esse escuridão Tá com uma tarde tão bonita Quem é você? Quem que tá morrendo? O que que tá acontecendo aqui? Socorro Será que alguém pode me ajudar aqui? Ô moça Calma moça Olha essa chuva Ei Socorro Me ajuda aqui Peraí que eu vou te ajudar Tá bom? Tá fazendo uma tarde tão bonita Que agora tá chovendo Me ajuda Eu já vou ajudar você Tá bom? Só um instante Vou descer com você Socorro Minha mulher Sai da chuva Você enlouqueceu por acaso? Me ajuda Olha o raio Que caiu da guarina Ele parecia uma retada do topo Tu pode me ajudar Eu não tô entendendo nada De repente eu tava Numa tarde linda Com as minhas amigas Eu tava esperando elas Aí chegou Trovão do nada E eu vim aparecer aqui Nesse escuridão E nessa chuva aqui Danada Você não conhece ninguém Nessa rua? Não Você quer uma ajuda? Vamos fazer o seguinte Você não pode ficar molhada Desse jeito É melhor você entrar Aí você coloca uma roupa seca E vai ficar melhor Então pegue em mim assim Se meu pai ver você pegando assim Ele te mata na hora Você vai pra minha casa Tá bom? Você se seca E você conversa E a gente vê Como é que a gente pode te ajudar Pode ser? Pode, pode ser Tá, então vem comigo Vamos lá Mas repara a bagunça, tá bom? Quartos de homens Nenhumos bonecos É o sobrinho que vem aqui De vez em quando, sabe? Olha, se meu pai me vê Dentro do teu quarto Ele me faz casar contigo Tá brincando, né? Parece coisa do passado Não, meu pai Ele faz você casar comigo É... Tá aqui uma toalha, tá bom? Você pode... Ir pro quarto? Lá pro banheiro, melhor dizendo Que estranho Que estranho Que estranho esse quarto Quarto de homem é assim, é? É, é Na verdade Eu nunca tinha entrado em nenhum quarto, né? Eu não sei também Mas o seu quarto é bem estranho E essas coisas aqui Ai Ei, calma Isso aí tem de colecionador Meu Deus, o que é isso aqui? Como é que consegue fazer esse negócio? Eu tava com a cabeça Pra te colocar pra ele Olha Isso aqui Gente Isso aqui é o máximo Isso aqui é uma brasa, amor Ó, legal Olha Nunca te falaram que a gente não deve mexer no que não é nosso Isso aqui, pra que que é? Esse botãozinho aqui, sabe pra que? Ô, videogame, você tá me zoando, né? Só pode ser Videogame? O que que é isso? Sim, videogame Videogame? É Você faz o que com ele? É tipo, não sei Coloca na TV e joga, não, não sei Isso aqui Eu não tô te falando isso, não pode Isso aqui, o que que é isso aqui? Gente, que televisãozinha, amor Isso é um celular Gente, isso aqui é babado Minhas amigas, eu amo essa televisão Não, não, peraí Cara Você bateu a cabeça, não foi? Que da hora Isso é uma televisão, né? Como é que liga aqui ela? Eu acho que eu vou ter que ligar pro médico Porque você não tá legal Gente, muito da hora Mas eu acho que ela deve estar quebrada Você é de onde, hein, moça? Que mundo você é? Como foi que você conseguiu tirar isso aqui? Ai, meu Deus Pra que que é isso aqui? Moça, isso é coisa do meu trabalho Oi 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 Que legal Isso aqui é do da hora Onde que você mandou fazer isso aqui? Eu comprei na internet, lógico E onde é que fica essa empresa? Fala pra mim Depois me dá o endereço dessa empresa Que eu vou mandar fazer um pra nesse Nossa Olha Só pode ser brincadeira Olha Olha Vamos fazer o seguinte Você senta aqui Isso aqui é da hora Bicha, minhas amigas Vou amar teu quarto Gente, que cama é essa? Você não me fala Olha 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 Essa cama Eu vou ligar o noticiário Vou ver se aparece alguma coisa De alguma maluca que sumiu Pra ver se aparece você Se alguém te conhece Que TV Isso é uma TV? Gente Que legal Meu Deus O que foi? Como é que você consegue desenhar aqui as coisas dela? Você tá dizendo de verdade Que você não sabe o que é uma TV de LED Que você não sabe o que é a internet Você tá falando sério mesmo? TV de LED Como assim TV de LED? TV é TV Me fala uma coisa Em que ano nós estamos? Em 1958 Você tá passando mal? Ai, pelo amor de Deus Não vai ter um ataque do coração Que eu não sei se ocorrer a ninguém Por favor, não Não Quer uma água? Não, é porque O que foi que aconteceu? Acho que você pegou muita chuva Não, isso só pode ser É, a minha mãe disse que não pode pegar chuva Porque aí você vai ficar assim Fica com febre Fica com dor de cabeça A pressão sobe E dá essas coisas E aí você pega chuva Tem gente que quando pega chuva Fica gripado rapidinho É as mesmas coisas Será que você pegou muita chuva? O raio Que raio É, você pegou raio na cabeça? Só isso Pode ter criado uma fenda no tempo E deslocou o espaço-tempo E pode ter te trazido pra cá Meu Deus O menino pirou de vez Não, é porque eu preciso de uma explicação Porque tudo que você tá falando Tá fazendo mais sentido agora Não sei o que pode ser Você não tá fazendo sentido pra mim Porque tu tá pirando na maionese aí, meu filho Só pode ser isso Só pode ser isso O raio Trouxe você pra cá Que ano você era? 1958 Já falei? Não Nós estamos em 2024 Não Não pode ser Não Tu tá de brincadeira, não Não, para pra pensar Em 1958 tinha tudo isso aqui? Eu tinha Era tudo diferente Tá entendendo? Sei lá, você deve ter vindo pra cá Por conta do raio Que nem o estrenador do futuro Que houve um deslocamento Por causa do raio E apareceu no raio É isso Você Você disse que é de 1958, né? Uhum Tá, então Vamos fazer o seguinte Você senta aqui Como é mesmo o seu nome? Georgia Georgia Sanchez O quê? Georgia Sanchez O meu é O meu é George George Harrison Não, não Vamos voltar de novo Caraca, mas George, Georgia Isso pode ser coisa do destino Senta aqui, Georgia Georgia Sanchez Não Desaparecida Em 13 de outubro De 1958 Até o momento Nenhuma explicação Plausível Nem dos amigos Nem da polícia Nem dos familiares Ela sumiu Enquanto treinava E se preparava Pra apresentação De líder De torcida E após o raio De repente Ela sumiu Às 14 horas E 30 minutos Para me ajudar Sofá Ok Ok O que é isso? Meu Deus Meninas Meninas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse escuridão Georgia Você é uma viajante do tempo Por alguma razão Você veio parar Em 2024 Então Seus amigos Provavelmente Já devem estar Mortos Não Não fale assim Dos meus amigos O que você pensa Que é pra falar Dos meus amigos Você nem conhece Meus amigos E como é que eu vou acreditar Numa história Dessa que você está falando Sem pele e cabeça Não dá pra acreditar Numa historinha qualquer Que você vem falando Não Você me fala Um monte de baboseira E quer que eu acredite Quer que eu acredite Nessa história Que eu estou em Em 2024 Ah não Bem que a minha mãe Falou que eu não vou acreditar Nos meus meninos Calma Eles são assim Inventam um monte de história Vou te provar Que nós estamos em 2024 Já que isso aqui Não é o suficiente Pra você Eu vou te mostrar Muito mais coisas Pra você poder ter certeza Vamos sair Vamos dar uma volta Mas antes Vamos secar a sua roupa Na secadora E a minha também Não Mas eu seco a minha No solo Na secadora Vai ser a primeira demonstração Do que eu tenho Pra te mostrar A gente vai usar a secadora Pra secar nossas roupas E dentro de alguns minutos A gente vai poder sair Com a sequinha Gente Que estranho isso Então essa noite Está perfeita A gente tem Esse céu estrelado Essa lua cheia E tem você também Que torna tudo Muito mais especial Muito bom Muito bem A mulher dos meus A gente ficou no passado E veio pro meu presente E vamos ter um futuro Você está com frio? Tá Desculpa É incrível Como você É exatamente O tipo de mulher Que eu sempre admirei O tipo de pessoa Que não é da minha época Eu sempre senti Que eu não sou dessa época Você é exatamente Como eu sempre imaginei Que eu não sou da minha época Que eu não sou da minha época Que eu não sou da minha época Tchau. 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 Caramba, começou a chover do nada. Espera aí que eu vou te dobrar. Posso? Eu esqueci meu moletor. Acabei esquecendo lá. Ficou lá. Deixa eu voltar, rapidola. Fica aqui, tá? Não demora. Tá bom. Então, isso aqui é 2024. Mas que beleza isso aqui. Ah, se eu soubesse, por que esse portal não me trouxe antes pra cá? Que lugar maravilhoso esse, meu Deus. Quanta gente interessante. Olha essa praça, maravilhosa. Ai, o George, o George, maravilhoso. O celular, o celular. Que celular, rapaz? Eu vi você com o celular. Pode passar. É um assalto. É o quê? É um assalto. Ah, é? Então vem aqui. Você vai te mostrar o que é assalto aqui. Quem é que leva você aqui? Você é doida, é? Eu vi você com o celular. Pode me dar. Ah, você quer? É um assalto. Vem aqui, vem. Você quer mais? Vem aqui. Vem aqui. Você é doida, é? Eu quero celular. 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 Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Essa mulher é doida. Essa mulher é doida. Ela é doida. Vem aqui. Volta aqui, ó. Seu marginal. Volta aqui que eu vou te mostrar. A tua mãe nunca te ensinou a ver. Georgia, o que é isso? Você não viu, não? Ele tava querendo me assaltar. Você tá maluca? Ele querendo te assaltar e tu tava tentando se defender. O que que tava fazendo? Ah, eu tava me defendendo, Laura. Eu sei lutar muito bem. Meu pai me ensinou. Pelo amor de Deus, Georgia. Eu podia ter te perdido agora. Não vai me perder porque eu sei lutar muito bem. Ele ia apanhar pra caramba de mim. Você tá maluca? Só pode ser. É que eu tô é doida. É cada uma que me aparece. Essa mulher conseguiu me tirar de... 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 De tempo. Então, você não pode fazer isso. Se for pra fazer, tem que fazer direito. Como? Direito como? Eu não sei lutar. Meu pai me ensinou. Eu só não fiz porque eu tô meio cansado. Fiz pilates hoje. Mas eu vou te mostrar como é que é. Ó. Me segura aqui. Como se ele... O bandido viesse se te pegar. Tá vendo? Aham. Aí tu abre pro lado. Dá-lhe lá nos países baixos dele. Passa o braço por cima. Mete o dedo no olho. E joga pra cima. E corre! Eu sou o bandido. Eu sou... Um bandido. Então, você é o bandido? Eu sou. Eu sou o bandido. Tá bom. Isso. E... Eu acertei? Aham. Tá vendo? Eu não te falei que eu sei. Eu sou muito boa em luta, rapaz. Aprendeu muito bem. Eu não falei que eu sou muito boa em luta. Você tá se preocupando à toa. Pode entrar? Pode. Então, eu trouxe aqui essas roupas da minha mãe. Eu acho que deve servir em você. Eu não tinha outro lençol, mas eu já troquei as franhas dos travesseiros, tá bom? Não precisa. Então tá, tudo bem. Eu vou deixar elas aqui então. Caso você mude de ideia. Deixa eu voltar. Fazer minha pesquisa. Diz uma coisa. Você tem alguma informação assim da sua cidade? Quem era o presidente? Alguma coisa sobre o endereço da tua cidade? Nome de alguém? Presidente da época? Georgia? Georgia, tem que... Qualquer informação assim que você lembrar vai me ajudar muito. Então, Georgia, eu tô te perguntando as coisas e você não me fala nada. O que você lembra. Ué? Ué? Dormiu? Ela parece um anjo dormindo. Dream... Dream, dream... Ai, amiga, eu fico triste assim porque foram muitos anos juntos, sabe? Eu sei que ele é bacana, é legal, mas eu não sinto que ele é o amor da minha vida. Ai, é tão complicado, né? Eu imagino. Você tá triste, né? Ai, eu fico triste, né? Porque ele é uma pessoa bacana, mas acho que não é pra mim. Eu ainda vou encontrar uma pessoa assim muito bacana, que vai ser o amor da minha vida, que eu vou sentir lá no coração que aquele ali é o amor. Eu tô triste assim porque a gente viveu muito tempo juntos, sabe? Foi uma história bonita, mas eu acho que não vai mais pra frente, não. Ah, mas sei lá, se você acha ele tão legal, dá uma chance pra ele. Ai, eu não sei, amiga, porque tipo assim, ele é uma pessoa legal, mas eu não sinto que ele vai ser o amor da minha vida, sabe? Eu acho que quando é o amor de verdade, né? Eu acho que a gente sente uma coisa diferente. Não dá pra se enganar com isso, né? O amor deve ser uma coisa muito forte. Mas, bom, vamos ensaiar, né? Vamos ensaiar porque a gente tem pouco tempo. Então bora ensaiar. Vamos. Porque o amor, quem sabe, tá lá na frente. É verdade. Você já imaginou que ele também pode estar sofrendo? Ai, amiga, olha, massa, eu sei que tu é minha melhor amiga, mas eu não quero mais te falar dele, sabe? Eu acho que já passou e quem sabe o grande amor da minha vida tá lá na frente. Ah, amiga, tá bom então, né? Se você acha, eu acho que essas coisas a gente sente, né? A gente sabe quando é amor e quando não é. Se você tá dizendo que não é, então tá. Quem dera se eu arranjasse alguém assim que gostasse de mim também, entendeu? É por isso que eu tô falando. Ai, amiga, eu sei. Mas olha, eu tenho pra mim que você também vai conseguir o grande amor da sua vida. Você vai ver só. Ele eu acho que não é pra mim, sabe? Eu tô sentindo. Ele é uma pessoa legal e tal, mas não é pra mim. Eu ainda não vou encontrar o grande amor da minha vida, eu sei disso. Mas, amiga, vamos ensaiar. Vamos ensaiar que a gente esquece esse negócio de romance que não deu certo. Você vai encontrar o seu e eu vou encontrar o meu. Tenho certeza disso. Bora ensaiar que é melhor? É, vamos ensaiar então que é melhor que a gente faz, né? Deixa esse negócio de amor pra depois, pra gente ver lá na frente. Tá, eu vou pegar os nossos uniformes de torcida, tá? Fica aqui. Ai, tá bom. Mas não demora, que toda vez que você vai pra ir, Marcia, você demora horrores. Não demora. Olha, que lindo. Vem cá, tá xixi, a caramba. Coça bonita, tá xixi. Você vai ensaiar comigo. Vai ensaiar, vai? Bora, Marcia. Que a gente está por prensa. Meu Deus. Você viu só? Esse trovão absurdo. Ai, meu Deus, me abraça que eu fiquei com medo agora. Ai, você também ficou com medo, foi? Tá bom, eu vou te proteger. Ai, meu Deus. Você viu só esse trovão? Meu Deus. Marcia, eu acho que vai chover, não demora. Você viu só, bebê, esse trovão? Você ficou com medo. Ai, tadinho. Tá bom, então vai. Não quer ir? Não? Então vai. Olha, não quer ir. Quer ficar com a titia? Tá com medo do trovão, né? Tá bom, então. Fica aqui. Ai, não. Agora você vai. Meu Deus. Que isso? Que isso? Não. 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 Não esqueça da minha calói 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 Eu tenho que ir atrás dela Onde você está? Não esqueça da minha calói 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 O que deram para esses insetos? Foi eu que encolhi. Isso é isso. Ai meu Deus, que susto, que susto. Meu Deus, o que que é isso? Calma, calma. Calma, calma que eu só liga. Calma, calma que eu só liga. Calma. Georgia! Georgia! Eu pensei que eu ia ficar doida, Georgia. Doida? Eu que to doido, atrás de você. Como é que você faz isso comigo? Não sei, eu acabei chegando desse lugar tudo doido aqui. É um monte de bicho, um monte de coisa assim. É tudo estranho isso aqui. Calma, calma. Meu Deus, eu não to conseguindo entender nada. Caso que eu morro do coração, um bicho quase que me ataca ali. Correndo do coração? É. Eu te falo, se eu tiver que morrer, Georgia, por você que surgiu de amor, outra coisa. Mas não de medo. Isso, hoje tem brincadeira. Eu to falando sério, não é brincadeira não. Eu to com o coração que sai pela boca. A gente vai passear e eu vou apresentar tudinho pra você, tá bom? Agora eu vou apresentar tudinho. Pra você ver, eu vou apresentar tudinho. É pra você molhar. Não sei se eu sou. Não tem problema, guarde seu cabelo. O que você vai ter guardado aí, hein? Ah, já tem meus óculos aqui, mas eu... Está aqui. Guarda pra não molhar. Georgia, eu preciso muito escalar uma coisa. Eu fico com vergonha Porque eu não sei como eu vou te falar Ai, tu não fala Vamos tomar banho de chuva Bora Pô, sério, preciso falar Você não toma banho de chuva Olha como eu vou fazer isso Você foi a coisa mais incrível Que aconteceu na minha vida O que eu vou fazer sem você Se você for embora Foi isso Tá estranho Você tá fria, tá gelada Tô me sentindo diferente, não sei Vamos procurar algum lugar pra gente sentar, tá bom? O que tá acontecendo com você, Jorge? Eu não sei, Jorge Jorge, eu não sei O que tá acontecendo? Eu tô sumindo Será que eu vou voltar pra minha realidade? Será, Jorge, que eu vou voltar? Eu não quero voltar Calma Jorge O que tá acontecendo, Jorge? Calma, calma, Jorge Vai dar tudo certo Eu não quero voltar Foram uns momentos tão bons, Jorge Eu não quero voltar, Jorge Não me deixa voltar, por favor Não, Jorge Eu não posso acreditar nisso Isso não pode estar acontecendo Jorge Se eu voltar Eu quero que você saiba Que você sempre vai estar no meu coração A gente A gente não se encontrou por acaso O destino Você foi mandado pra mim Você é a pessoa que está esperando a minha vida toda Por favor Os momentos com você foram os melhores da minha vida Eu não quero voltar, Jorge Faz tudo pra mim Eu me deixo Eu tenho que ser de mais Te deixo O povo Comigo Eu não posso Será pra mim Tudo certo A gente vai ficar juntas Eu nunca vou esquecer Eu vou sair dela Eu sou a mulher da minha vida toda Eu sei você que é A legal coisa que está acontecendo na minha vida toda Eu gostei Eu estou Eu estou Eu estou Eu gostei Eu estou A CIDADE NO BRASIL 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 Quanto podemos ser feliz No tempo do amor É você que eu sempre quis No tempo do amor Com você eu quero estar Obrigado